Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Após o acontecimento, Lakshmana se levantou e perguntou, Onde está Indudit? Fugiu novamente para se esconder nas nuvens? Hoje eu o matarei. O Sr. Rama, os ursos e os macacos, ao verem que ele estava melhor, começaram a dançar em júbilo. Eles abraçaram Lakshmana e Rama contou-lhe o que havia acontecido e como ele havia sido derrubado por Indudit e desmaiado. Enquanto isso, Indudit estava realizando um sacrifício demoníaco para se tornar invencível. Lakshmana, acompanhada de Vibishna, Hanuman e outros guerreiros, foram até o local nas montanhas, onde Indudit estava prestes a oferecer obrações aos espíritos malignos. Os macacos profanaram o sacrifício e todos perceberam que haviam sido descobertos. E uma longa e feroz batalha foi travada entre Lakshmana e Indudit. A carruagem de Indudit foi atingida e ambos os heróis permaneceram no chão. E Lakshmana cantou um mantra sagrado chamado Indra Astra e proferindo o nome do Sr. Rama, soltou uma flecha em direção a Indudit e logo a cabeça dele estava rolando no chão. Os devas, que observavam tudo dos céus, começaram a jogar flores, enquanto Indudit não existia mais. A Ravana foi privado de sua mão noturna com a morte de seu filho Indudit. Ele ficou muito abatido e pensou em matar Sita naquele momento, que era a causa de todos aqueles infortunos. A Ravana gritou de raiva. É melhor matar Sita, a raiz de toda essa tragédia. Meu filho Indudit matou a Sita ilusória, mas deixe-me matar a verdadeira Sita agora, que causou a destruição de toda a minha família. Dizendo isso, ele saiu correndo com uma espada na mão. Mas os sábios, que eram ministros de Ravana, aconselharam-no. Grande rei, como você ousa ter um pensamento tão pequeno? Como você pode incorrer na vergonha e no pecado de matar uma mulher? Você é o mestre dos Rakshasas e conhecedor de todas as ciências. Por favor, direcione sua raiva contra o príncipe Rama. Ravana pensou por um longo tempo e mudou totalmente. E logo pegou seu grande arco e meditou na batalha com Rama. O grande demônio Ravana não teve escolha a não ser marchar para o campo de batalha. Ele sentou em sua carruagem, girando com o vento. Muitos demônios, que eram incomparáveis em força, o acompanharam. Mas naquele momento, inumeráveis maus presságios aconteceram naquela situação. Chacais, assustadores, abutres e burros choravam enquanto o exército brilhava em grande número. Ao chegar no campo de batalha, Ravana causou grande destruição ao descarregar flechas afiadas em todas as direções. Hanuman, com sua força poderosa e o próprio Sr. Rama, entraram na batalha e mataram também milhares de soldados demônios. Os macacos guerreiros avançaram como hostes de montanhas que eram jogadas de diferentes lugares. Com garras e pedras e árvores enormes, eles despacharam demônios para a residência de Yama, o deus da morte. Rama e Lakshmana dobravam seus arcos e mandavam chuvas de flechas contra os demônios, que estavam em todas as direções. Eles destruíram soldados como um fogo vitorioso que destrói uma floresta em um dia de verão. Embora a vitória aumentasse a cada momento, seus companheiros não puderam ver Rama e Lakshmana devido ao grande número de flechas que eles estavam soltando. Muitos grandes guerreiros demoníacos estavam envolvidos em combates e duelos, assim como Hanuman, Angad, Sugriva e muitos outros. Havia Kumba e Nikumba, que eram filhos do poderoso e grande demônio Kumbakarna. Yopaksha, Mohandara, Mahapaswa, Virapaksha e outros todos eram incomparáveis em força. Kumba foi morto por Sugriva. Nikumba foi vítima de Hanuman, cujos punhos podiam ser vistos em todos os lugares no campo de batalha. E acabou enviando vários demônios para sua destruição. Durante o dia, Sugriva derrubou um demônio poderoso chamado Virupaksha. E também encontrou com outro, Mohandara. E deu golpes com suas palmas na têmpora de Virupaksha. E funcionou como se fosse um raio. O demônio caiu no chão, emitindo sangue em todas as nove aberturas do corpo.